Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá amigos, tudo bem com vocês? Salve salve a todos que estão nos assistindo. E hoje estamos fazendo uma pausa diária aqui na Espanha. Então, vem com a gente! Olá, boa tarde pessoal. Nós saímos lá da Itália, carregamos em dois locais. Chegamos aqui na Espanha, na região de Barcelona e o horário deu a conta para descarregar o caminhão. E faltava um minuto, quando o Ariel encostou o caminhão para a gente fazer a pausa diária de nove horas. Tínhamos até um bom tempo, a gente chegou aqui com uma hora e meia. Dava até para sair, ir para uma hora de serviço, alguma coisa assim. Mas o rapaz para descarregar o caminhão, ô que lentidão! E tira uma, uma, leva dentro do armazém, depois volta a pegar o trapalete. Então, mas foi bom, foi a continha. Tem que ter paciência, né? Essas coisas acontecem, tem gente que não tem também muita prática para lidar com empilhadeira, empilhadores. Não, mas foi a continha, cheguei e ainda faltava um minutinho para estourar a amplitude. Então... E estamos fazendo uma pausa diária de nove horas aqui nessa zona industrial. Vamos dar uma voltinha para vocês verem. É uma zona industrial nova, tem bastante espaço para parar caminhões e tudo. E já recebemos uma carga! Que maravilha! Já vamos carregar, depois que acabar a nossa pausa, e subir de novo! Hoje, caiu bem, porque a gente se descarregou e vamos carregar e já voltar. A gente nem precisou ir fazer grandes recolhas, nem precisamos fazer o nacional. Que a gente, quando vem para a Espanha, o hábito é descarregar e depois fazer um nacional. Para depois carregar para voltar para a Europa fora, né? Sair da Espanha. E nessa zona industrial, o bom dessa zona industrial, que é uma zona industrial nova, e ela é bem espaçosa, tem bastantes lugares para parar o caminhão. Encontramos um Mercadona, um Lidl e um outro mercado, é Comprabo, uma coisa assim. Compraba. 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 É um hipermercado também. Então, no caso de precisar... Tem restaurantes também, você quer... E no caso de precisar fazer compras, tem vários lugares aqui, vários supermercados, no caso. E oficinas mecânicas, tem muitas, muitas coisas aqui. Então, nós estamos fazendo uma pausa e aproveitando para dar um passeio na zona industrial e desbravar a zona industrial. Estávamos caminhando aqui pela zona industrial e nos deparamos com isso aqui, ó. Na rua, você encontra o aparelho desfibrilador na rua. Aquela coisa cardíaca, para dar um choquinho. É. Kit Primeiro Socorros na rua, numa emergência bem interessante, ó. Na rua, na zona industrial. É lógico que para usar, você tem que saber, não é qualquer um vir aqui e querer usar. A pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Não vai fazer isso em qualquer pessoa. É, nós fomos treinados no curso do CAM. Nós aprendemos a lidar com isso. Exatamente. Você que vai fazer o curso do CAM, você vai aprender primeiro os socorros e... Utilizar essa máquina. Utilizar a máquina. E fazer também as massagens cardíacas. E você aprende no boneco, na prática. Pois é. No curso do CAM. Então, é assim, ó. Na rua. Tá vendo? Se fosse outros países, né? Já teriam sumido com isso daqui. Mas não. Tá vendo, ó. Vazia a zona industrial. E ninguém mexe. E vamos sair agora para começar a conduzir. Exatamente. Vamos carregar o caminhão. Temos 206 quilômetros para o cliente. Uma carga completinha. E eu tô com um seluço, pessoal. Uma carga completinha para a Polônia. E o Ariel tomou um banho. Tomei banho quente e saí no frio hoje, correndo. Tava com pressa. Não tapou a cabeça, pessoal. Com gorro, com capuz. E tomei banho quente. Eu sempre... Ai, seluço do caramba. Eu sempre tomo... Coloco água fria. Não gelada, né? Mas água mais fria. Já por causa da... Da friagem. E hoje... Eu saí com a cabeça bem quente. Como eu tava com pressa. E daí tomei friagem. Começou a me dar gripe. E daí a Priscila... Ela me fez aqui um chazinho, ó. É um chá de... Limão. Gengibre. Mel. E cur... Ai... E curcuma. Curcuma? Cúrcuma. E só que eu tenho... Eu tomo gengibre. Gengibre? Qualquer coisa com gengibre me dá soluço. E o chá tem. Então... Eu tô com esse soluço horroroso. Ele engoliu um sapo, gente. E mal comecei a tomar. O golpe tá cheio ainda. Mal comecei a tomar. Eu já tô com soluço. E eu tenho que tomar ele todo. Então, imagine. Que beleza, né? É horrível isso. Pessoal, lembrando que... Quando tem dois motoristas trabalhando, Vocês têm que ter atenção no horário que começa a trabalhar. Vocês vão ter amplitude até três horas antes do dia seguinte. Então, o exemplo. Oito horas da noite nós começamos a trabalhar. Nós temos até sete, seis, até cinco horas da tarde de amanhã Pra fazer o nosso horário. Encaixar o meu horário, o horário do Ariel, nesse tempo. Ok? Se você quiser saber mais detalhes sobre como trabalhar dois motoristas, Os horários certinhos, pausas. Nós temos um vídeo. Vamos deixar aqui embaixo escrito. Temos um vídeo que fala só sobre isso. Nesse período do ano, nós carregamos muito aqui na Espanha os cítricos. Que são os limões, laranja, mexerica. Também alguns vegetais como abóbora, abobrinha. Que é o corgete, aqui para os portugueses. Também pimentão, abacate, diospiros, que é o nosso caqui. Então, é mais ou menos esse tipo de mercadoria Que nessa época do ano, mais sai aqui da Espanha. E a Prima Frio, ela transporta muito vegetais e frutas Para abastecimento dos supermercados da Europa Fora. De tudo quanto é país que vocês imaginam, A Prima Frio vai entregar as frutas e os vegetais. Então, para não faltar na mesa das pessoas, Do resto da Europa Fora, nós motoristas transportamos tudo isso. E assim foi. Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu, vá lá. Se inscreva. Aciona o sininho, dá o seu like. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, tchau.